Então eu levei a Genoveva no tal do médico ecologista. Sim, aqueles médicos lá só de mulher. Bom, depois a Genoveva me contou como é que a tal da consulta. O médico ecologista chama ela e diz, a senhora se senta que vou lhe fazer umas perguntas. Primeira pergunta do médico ecologista. A senhora tem relações com seu marido? Ela, ah, relação... Sim, pode dizer que sim, vai lá, tenho. Aí o médico olha pra ela e pergunta, qual é a frequência? Ela, como assim, é tipo rádio, AM, FM? Não, de quando em quando. Oh, isso varia conforme a safra da uva, se choveu pedra, se o time tá ganhando, isso varia. Aí o médico olha pra ela e pergunta, a senhora tem orgasmo? Ela olhou e falou, hã? A senhora tem orgasmo. Ô, senhor, me dá licença só um minuto que eu vou ali falar com o meu marido, eu já volto. Me abri o ante-sala, cheio de gente, ela olhou e disse, ela disse, nós temos orgasmo. Eu leio e disse, não, a gente só tem o NIMED. Vamos querer o quê agora? Tá gostando dessa bobageada? Te inscreve no canal, toca no sininho, faz alguma coisa. Me ajude.